Oi, alunos! Tudo bem com vocês? Hoje vamos ter mais uma aula de revisão de português, tá? Nós já demos esse assunto em sala, ele é fácil, só que precisa de atenção para que vocês não esqueçam, tá bom? Esse assunto, como eu venho falando nos outros vídeos, também vai ganhando nossa prova, então tem que ter muita atenção, tá? O assunto de hoje é sílaba tônica. Vocês lembram o que é sílaba tônica? Sílaba tônica é a sílaba que está em uma palavra e ela é a mais forte, tá bom? E ela é dividida em três tipos, ela tem três classificações. Opsítona, quando a sílaba mais forte é a última, tá? Paropsítona, quando é a penúltima sílaba mais forte. Proparopsítona, quando é a antepenúltima. Um lembrete muito importante. A gente conta as sílabas de trás para frente, tá bom? Última, penúltima, antepenúltima. E outra coisa, as palavras que são proparopsítonas, elas sempre são acentuadas, tá bom? Ou é o agudo ou é o circunflexo, que é o chapéuzinho, tá? Eu trouxe aqui alguns exemplos. Como estamos na época de Páscoa, As palavras são, estão a ver com a Páscoa, tá bom? Vamos aqui ao primeiro exemplo. Jesus. Como é que a gente sabe a sílaba tônica da palavra? Para a gente descobrir a sílaba tônica, a gente tem que chamar essa palavra. Imagina que você está chamando alguém, tá bom? Vamos lá. Como é que se fala Jesus chamando? Jesus. Jesus. Então, qual é a sílaba que você falou com mais devagar, sim? Mais devagar e mais forte. Foi o? Zus. Vamos ver aqui, ó, se a gente acertou. Olha aqui. Jesus. Então, ó, Jesus. A sílaba que está em vermelho é a sílaba mais forte. Vamos contar com a posição dela? Última, antepenúltima. Ela está na última sílaba. Então, ela é oxítona. Tá bem? Vamos para o outro exemplo. Domingo. Como é que a gente chama domingo? Então, qual é a sílaba mais forte? Bora ver? Vamos abrir aqui. Domingo. Olha aqui. O mim é a sílaba mais forte da palavra. Então, vamos contar. Última, antepenúltima. Não. Última, penúltima e antepenúltima. Se ela está na penúltima sílaba, Então, ela é paroxítona. Tudo bem? Temos outra palavrinha aqui. Pássaro. Chame aí pássaro para mim. Estou esperando aqui. Quero ouvir vocês aí de casa. Chame aí pássaro. Pássaro. Olha o pássaro, mamãe. Qual foi a sílaba que eu falei mais forte? O pá. Então, bora ver aqui. Pássaro. Olha aqui. Lembrando. Lembra quando eu falei para vocês? E quando temos duas letrinhas que são iguais, elas são iguais, a gente, quando for separar, separa as duas letras. Olha. Então, elas ficaram separadas. Bora contar qual é a posição do pá, do pás na palavra. Última, penúltima, antepenúltima. Se ela é antepenúltima, olha aqui como ela está acentuada também. Então, ela é proparoxítona. Tá? Nós tivemos três exemplos até agora. Jesus, que é oxítona. Domingo, que é paroxítona. E pássaro, proparoxítona. Até aqui está tudo bem fácil, né? Então, vamos para os outros exemplos. Sim, vamos aqui. Próximo. Vamos falar chamando. Próximo. Olha aqui. A sílaba tônica é o... Pró. Vamos separar. Próximo. Agora, vamos contar para saber qual é a posição da sílaba. Última, penúltima, antepenúltima. Se ela é antepenúltima, ela é o quê? Proparoxítona. Tá bom? Agora, olha aqui. Girassol. Girassol. Vamos chamar. Girassol. Vamos ver qual é a sílaba tônica. Girassol. A mesma situação do pássaro. Tenho duas letras iguais. Quando eu vou separar a palavra, eu separo as letras. Olha como ficou aqui na separação. Girassol. Sol é a última sílaba tônica. Então, ela é oxítona. Vamos usar o nosso último exemplo. Páscoa. Vamos chamar Páscoa. Páscoa. Olha aqui. Vamos ver o que ela é. Ela é parapsítona. Por quê? Última, antepenúltima. E penúltima. Ela é a penúltima sílaba. Então, ela é parapsítona. Tá bom, gente? Essa foi a nossa revisão de hoje. Eu espero que vocês, para quem não tinha entendido antes, entendeu agora. E se não entendeu, pode falar comigo no grupo, no WhatsApp, me liga, que eu vou estar disponível. Tudo bem? Até a próxima aula. E até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.